Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você uma corrida online para te trazer uma notícia rápida que eu acredito que você vai gostar muito. Hoje de manhã o pessoal estava me marcando lá no Twitter, no Discord, no Telegram oficial dos subs da Twitch. A primeira expansão do Forza Horizon 5 apareceu lá na plataforma de jogos da Steam. Uma Hot Wheels, tá? Uma expansão da Hot Wheels, cara. Achei muito top. Eu acredito que o pessoal do Forza aí quer apostar em algo que deu muito certo, uma coisa que eu vejo que o pessoal pede muito para retornar. Então provavelmente a gente vai ter uma expansão da Hot Wheels novamente. Eu gosto muito porque tem muito a ver com automobilismo e estou muito feliz de não ter vazado uma expansão do Jurassic Park. Essa imagem apareceu lá na loja da Steam e logo ela foi removida. Mas pelas informações que eu andei pesquisando aqui, algum fã foi lá e capturou essa imagem, né? Aí compartilhou. Aí pra gente ter uma ideia se realmente é uma informação forte, eu vi que canais como o R12 Games, que tem milhões de seguidores, e o Donjonsong também, que é um canal que é muito focado no Forza, é um cara que é até patrocinado pela plataforma, ele também compartilhou essa imagem. Lá no Twitter oficial do Forza e nas outras redes sociais oficiais, eles não comentaram nada. Geralmente eles colocam algum gifzinho e tal, fazendo uma zoeirinha, mas por enquanto a gente não tem nenhuma informação oficial. Mas lá na plataforma da Steam, parece que realmente vazou essa informação e logo eles removeram. Então provavelmente a gente vai ter uma expansão da Hot Wheels novamente. Deixa aí nos comentários o que você acha. Você acha que vai ser bacana ter essa expansão ou você esperava outra coisa? Fica ligado no canal, se inscreva, porque se aparecer mais informações eu vou trazer aqui pra você. Fica ligado no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal.